Meu amor volta para mim Fiquei caro a esta loucura Peguei pelo mal que te vi E espero que me perdoe Não me faças infeliz Não, não, isso nunca não Não passas para eu te esquecer Bem sabes como eu te amo Não me faças mais sofrer Não, não, isso nunca não Este amor esquecerei Eu por ti dou minha vida Sem ti feliz serei Sei que tu estás magoada Fui cruel para ti Andei com outra mulher Mas nada lhe prometi Mas contigo há de frente Não resisto ao teu encanto Adoro, adoro os meus ciúmes Meu amor, te quero tanto Adoro, adoro os meus ciúmes Não, não, isso nunca não Não me faças para eu te esquecer Paisadas como eu te amo Não me fazes mais sofrer Não, não, isso nunca não Este amor esquecerei Eu por ti dou minha vida Sem ti feliz serei Não, não, isso nunca não Este amor esquecerei Eu por ti dou minha vida Sem ti feliz serei Não, não, isso nunca não Este amor esquecerei Eu por ti dou minha vida Sem ti feliz serei Não, não, isso nunca não Não, meu amor Este amor esquecerei Não fazes mais sofrer Eu por ti dou minha vida Nem sabes como te amo Sem ti feliz serei Tchau, tchau.